Um homem matou o dono de um bar na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. O suspeito que conhecia a vítima foi flagrado por uma câmera de segurança logo depois do crime. E ele foi preso em casa, arrumando a mala pra pirulitar, malandro. Agora repara aí, enquanto a matéria vai rolar, o nome do boteco do bar. Repara, balança, põe nóis, vamos lá. O dia já tinha aclareado e o bar ainda estava aberto quando o autor chegou com a arma em punho. Segundo informações colhidas no local, ele chegou atirando, deu um tiro na cabeça e um no peito da vítima. O homem que foi morto era dono do estabelecimento que fica no bairro Lindeia, na região do Barreiro. Carlos Antônio de Mota tinha 58 anos e foi assassinado na frente da companheira. O autor dos disparos fugiu a pé. Ele foi reconhecido pelas testemunhas que estavam no bar. É um homem de 32 anos, com passagens pela polícia por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo em via pública. Ele também tem uma condenação por homicídio. O suspeito, que usa uma tornozeleira eletrônica, estava preso até março de 2020, quando ganhou a liberdade provisória. Ele foi encontrado pelos militares em casa, fazendo as malas para fugir. E ao retornar em casa, ele chegou falando que ia fazer a mala, que deu ruim e que ia fugir da cidade. Nesse momento você chegaram? Nesse momento nós chegamos e conseguimos fazer a prisão do indivíduo. Segundo a PM, a esposa do homem que morreu é sobrinha do suspeito, que teria cometido o crime porque a mulher estaria sendo agredida pelo marido. O suspeito confirmou que a sobrinha era vítima de violência doméstica, mas negou a autoria do crime. Eu não fiz nada, não. Você foi presa em flagrante, né? Ele está falando que fui eu, né? Foi quem? Tem que provar, né? A arma usada no homicídio não foi encontrada. A polícia acredita que ela pertence a parentes do suspeito, que tem envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Itaipu. Ele tem parentes que comandam o tráfico no local do Itaipu. Provavelmente essa arma é de origem do tráfico de drogas no local do Itaipu.